Já é sexta-feira e na próxima segunda-feira vai ter um milionário, pois a Mega da Virada está pagando 550 milhões de reais e os mutuenses, claro que já estão vindo aqui fazer sua fezinha, todo mundo né, quem que não gostaria de ganhar uma bolada dessa? Muitas pessoas fazem bolão, outras pessoas jogam só um joguinho, o que importa é tentar a sorte, como é o caso do seu Ricardo que está aqui ao meu lado, seu Ricardo, conta pra gente quantos jogos o senhor fez? Moça, na situação que está o país né, nós temos que tentar a sorte né, fiz pouco, mas entrei em vários bolões né, vamos ver E quais são os planos caso aconteça assim do senhor ganhar uma bolada dessa? Ah, não, não, nem penso Para de trabalhar? Já trabalho pouco né, ontem Viajar? Também, talvez Férias intermináveis Talvez né, vamos tentar São números né, os planos que podem acontecer Boa sorte pra todos nós né, vamos tentar, é bom né, a gente sonhar, nós vivemos de sonho né, todos tem que sonhar, todos nós A expectativa é grande, Deus abençoe a todos E a lotérica aqui do centro está lotada agora próximo ao horário de almoço, outra pessoa que vai tentar a sorte nessa mega da virada é o Elzo que está aqui ao meu lado O Elzo conta pra gente, fez bastante jogos ou foi só um joguinho pequeno? Muito, uns joguinhos, fiz um bolão entre amigos e algumas apostas simples Esse bolão aí foram quantos números? Ah, fizemos cartela de seis, de sete e uma de oito E quais são os planos aí pra essa galera, caso ganhe? Fazer uma festinha boa e comemorar a virada aí em alto estilo E parar de trabalhar, vai só viajar, vai investir o dinheiro, vai fazer o que? Investir né, muito novo pra parar de trabalhar Não dá pra parar Outra pessoa que tentou aqui, a sorte, fez sua fézinha, a dona Vera Todos os anos, segundo ela, ela tenta ganhar na mega da virada, esse ano tá confiante? Ah, dessa vez eu vou ganhar Agora é minha vez Trinta anos em Nova Mutum né Cheguei aqui, era tudo terrão, terrão, areião E agora eu falei, agora eu vou conseguir E quais são os planos com esse dinheiro todo? Ah, primeiro lugar, dar mais uma organizada na casa né E terminar minha faculdade Faculdade do que que a senhora faz? Pedagoginha, o ano que vem termina né E ajudar meus filhos, meus netos E eu e meu esposo né Tá ali fazendo a fézinha dele lá atrás também Mas esse dinheiro é muito, acho que dá de fazer mais coisa Vixe, mas daí eu vou, o coração fica batendo acelerado Eu vou ter que ir vendo né O que que eu vou fazer Conforme for vivendo vai ver Vou, ixi, eu tô com 54 ainda Tô um pouquinho meio acabadinha Vou dar uma reformada Né Aí então, faça você também Obrigada igualmente Como a dona Vera, como todo mundo que está aqui na lotérica Venha e faça sua fézinha Quem sabe você é o próximo milionário hein Obrigada igualmente Amém É Amém Amém O que é isso?